Olá pessoal, mais o Franz, mais uma vez aqui. Hoje vamos estar comentando sobre o tipo de procedimento de ensino. No vídeo anterior comentamos sobre os métodos de ensino-aprendizagem e vale destacar que a didática bem próxima do século XX se preocupava com o ensino, mas depois ela começou a se preocupar também com a aprendizagem. Então se preocupa hoje com o ensino-aprendizagem também. No vídeo anterior também comentamos que alguns autores dividem, eles terminam dividindo esses métodos, esses procedimentos em três grupos. Aqueles métodos que vão na ideia mais individualizante, os que vão mais em nenhum rumo socializante e aqueles que terminam cumprindo as duas funções seriam os sócio-individualizantes. No vídeo de hoje o objetivo é apenas apontar o subconjunto, as ferramentas que compõem cada um desses grupos e em vídeos posteriores estaremos comentando, fazendo um vídeo específico de cada um dos métodos, de cada um dos procedimentos, de cada uma das ferramentas, para que o professor, de certa forma, tenha conhecimento disso aí ou que possa utilizar na sala de aula. E o objetivo desse vídeo vai aí, com certeza, na direção dos alunos de pedagogia, o pessoal que está estudando pedagogia ou qualquer outra licenciatura também que precise desse conhecimento, o pessoal que está no concurso público aí, que precisa de um conhecimento pedagógico, ou até mesmo professor que conheça e queira apenas revisar, ou algum professor que não conheça todos esses procedimentos e com isso possa melhorar o seu trabalho. Ok, vamos lá então. Basicamente, o primeiro grupo seria o grupo chamado individualizante. E dentro desse grupo a gente tem a aula expositiva. Quem não conhece a aula expositiva, isso aqui é muito antiga. O estudo dirigido também é um método que você pode utilizar para dar aula. Você pode utilizar também algum tipo de procedimento relacionado ao método Montessori. Também você pode utilizar dentro disso aí, alguns procedimentos dentro do centro de interesse, aquilo que o aluno tem interesse em aprender. E aqui finalizou-se os procedimentos. Existe outro, mas assim, essa classificação coloca dessa maneira. Então aqui finaliza essa parte dos individualizantes. Os socializantes, eles compõem-se de uso de jogos. Quando você utiliza jogos, você está utilizando essa metodologia, esse procedimento. Quando você utiliza uma dramatização também, você está indo nessa direção, socializante, com a socialização, trabalho em grupo também, estudo de caso, e o estudo do meio. Então, para quem não conhecia, já está conhecendo aí logicamente. E quando você estiver utilizando cada um desses métodos, já vai saber mais ou menos a função dele aí, em qual grupo que ele pode ser classificado. O terceiro grupo, aquele que compre as duas funções, seria um procedimento que vai na direção do método de descoberta, método de solução de problemas, e também método de projeto, além de unidade didática. Isso aqui já caiu em prova também. E aqui, ali, acolá, você vê, caiu em prova de concurso, perguntando sobre esse tipo de procedimento. Se você não sabe, com certeza, quando chega a hora da prova, não tem o que fazer. Ou é chutar, e às vezes é a melhor forma mesmo, você saber, conhecer os métodos para responder com segurança. Ok, basicamente isso aí nesse vídeo. E, repito, vou estar gravando outros vídeos específicos sobre cada um deles aqui. Então, não perca. Se você gostou desse vídeo, inscreve no nosso canal aí. Isso aí ajuda muito o canal, também, da motivação. Deixe o comentário, a interação. Porque, às vezes, a gente tem uma mania, às vezes, a gente só faz assistir ao vídeo aqui no YouTube, ou em qualquer lugar que seja, no Facebook, dependendo de onde você esteja assistindo. A gente, aí, a gente só pega a informação ali, observa, e vai embora, depois sai. Mas isso, para quem cria o conteúdo, é sempre interessante que a pessoa dê um feedback, de o que achou, se gostou, se não gostou, o que precisou melhorar. E, assim, de certa forma, você vai estar ajudando, dando motivação e interação também. Repetindo, se você gostou, se inscreve no nosso canal, para receber os outros vídeos também. Dê um joinha no vídeo, que isso aí ajuda muito o vídeo a subir no ranking. E deixe seu comentário aí, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Valeu!